Fala nação! Sejam todos bem-vindos ao canal Fanordeste P. Se inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é flamenguista raiz, deixe seu like e deixe nos comentários de qual cidade você nos acompanha. Se inscreva-se e ative o sininho. Se inscreva-se e ative o sininho. Se inscreva-se e ative o sininho.